Música Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Amados irmãos e irmãs, somos felizes Porque somos convidados a participar do banquete celestial Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada Mas dizem uma palavra e eu serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém